O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. São João Bosco, que rogai por nós. Nossa auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom pessoal, é uma alegria estar aqui conversando com vocês para apresentar a ideia e o conceito do documentário da maçonaria, aproveitando que nós vamos passar hoje para as pessoas aqui presentes o capítulo 2 e 3 da nossa série documental em quatro capítulos. E eu acho que as pessoas às vezes podem se perguntar, as pessoas têm menos contato com o Senhor João Bosco, bom, por que um documentário sobre a maçonaria? E me parece que quanto menos horas de estudo em história da humanidade a pessoa tiver, mais ela vai se perguntar o porquê o Senhor João Bosco está fazendo esse movimento, no sentido de que não entender os primeiros princípios da maçonaria e como que ela age no mundo. E para algumas pessoas eu acho que a maçonaria ainda está muito ligada a uma ideia de teoria da conspiração. Então se é maçonaria, então é a teoria da conspiração. Mas a experiência que a gente tem é que quanto mais nós estudamos a história da humanidade, aqui eu não estou nem falando da história da igreja em si propriamente, mas a própria história da humanidade. O que nós vamos perceber é que existem poucas coisas tão documentadas na história do que a ação contínua da maçonaria no tempo, a partir do início do século XVIII, no sentido de destruir a ordem medieval, de atacar os reinos constituídos, de perseguir a igreja católica. Então, o Senhor do Dom Bosco já trata desse assunto há alguns anos. Então, muitos de vocês já devem saber, o Senhor do Dom Bosco foi fundado em 17 de setembro de 2016. Éramos um grupo em que a idade média era bem jovem, bem jovenzinha. Então, éramos 19 no primeiro dia. E eu lembro claramente que nós decidimos, levamos uma cruz e um quadro com o Senhor de São João Bosco para a primeira sala nossa. Não tinha mais nada na sala e a ideia era que o mais novo do Grupo dos XIX pregasse a cruz e o mais velho, o quadro. O mais novo, muitos de vocês devem conhecer, já deu aula aqui no Santo Dom Bosco, foi o Elisberto, que tinha 17 ou 18 anos em 2017. O mais velho, por um, não fui eu. Eu me livrei dessa, então eu tinha 32 para 33 anos. Eu mais velho era o Diogo, um pouquinho mais, talvez com 34, 35, e isso é em 2016. Então, isso me lembra muito uma palestra que o Pedro Afonso, que o nosso presidente, deu, o Santo Dom Bosco muito conhecido, que é o que é o Santo Dom Bosco, em que ele diz que nós saímos literalmente da lama. Então, é um grupo de jovens convertidos no meio do caminho, que estava tentando identificar de uma forma mais profunda o que é essa Igreja Católica. Então, no embrião da Fundação do Santo Dom Bosco, já existem alguns conceitos claros, do tipo, por exemplo, de que se a gente quisesse salvar o Brasil antes de tudo, nós teremos que nos colocar como instrumentos de expansão da fé católica, porque como vai a fé católica, assim vai o Brasil. Se a Igreja Católica, ela ser restaurada no Brasil, então nós teremos uma nação sóbria novamente. E fomos estudando cada vez mais, entendendo certas verdades de forma mais profunda, seja pelo estudo, pela oração ou pela própria apologética, que vai nos dando muitos calos. Então, eu lembro, assim, de um dos primeiros embates, e aí eu vou chegar na maçonaria, mas um grande embate que a gente teve foi em 2017, na questão dos 500 anos da Revolução Protestante. Então, nós sabíamos, já com um ano de Fundação do Santo Dom Bosco, que aquela Revolução Protestante seria um duplo açoite nosso ao Jesus Cristo. Um açoite por parte dos protestantes, que iriam comemorar aquela divisão e aquela separação da Igreja Verdadeira, e um açoite por parte dos católicos, que também iriam comemorar Lutero. Então, a gente sabia que muitos bispos iriam nessa direção, por causa do ecumenismo, por causa do diálogo intercredigioso, padres, etc., e resolvemos fazer alguma coisa. Então, as pessoas que acompanham o Santo Dom Bosco sabem que, lá em 2016, quando a gente começou com a salinha e ela começou lotada, algo dizia que a gente precisava, já desde aquele tempo, registrar alguns momentos. Então, desde lá, nós temos montado uma biografia sobre o Santo Dom Bosco, já tem... foram tantas confusões, né? Então, são centas e muitas páginas a quatro já escritas. Em 2017, a gente fala um pouco disso, da ideia de que a Igreja seria duplamente ofendida, e que aí nós, então, tivemos uma reunião com o Sidney e com o Bruno, e pensamos, o que o Santo Dom Bosco pode fazer no sentido contrário? E aí, pensando bem, bom, então, como a gente estava caminhando no mercado editorial, nós pensamos, qual é o livro mais ofensivo que nós podemos publicar? E aí, veio à mente um livro que, talvez, é um dos livros mais caluniados da história, que é o Index Librorum Proibitorum, que é o Index de Livros Proibidos, construído pela Igreja no Conselho de Trento. Então, nós colocamos esse livro no conceito de uma campanha contra os protestantes, e pensamos em outros dois. E aí, nessa época, estudando muito, chegamos à conclusão que deveríamos publicar um livro do Padre Júlio Maria de Lombardia, e outro do Carlos de Laerte. E aí, também, nesse livro diz, né, eu vou detalhando, que em 23 do 7, a gente fez o primeiro ciclo de transcrições, então, como o CDB ainda era muito arcaico, nós precisávamos republicar dois livros. Então, o que fizemos? Pegamos dez pessoas que frequentavam o Sardô Músculo, cada um pega um capítulo e transcreve, né? Então, fizemos dois mutirões de transcrição, e aí, conseguimos publicar os dois livros. O Eugênio, que ainda hoje é membro, sendo um bom fã dos membros fundadores, ele fez o primeiro vídeo nosso de conversão do protestantismo, na minha varanda, né, bem mal gravado, foi o primeiro vídeo em que nós passamos de 100 mil visualizações. E aí pensamos, também, numa iniciativa do 31, no dia 31 de outubro, que é o dia que marca os 500 anos da Revolução Protestante. A nossa ideia inicial, bom, se o mundo inteiro vai comemorar a Revolução, vai comemorar Lutero, por que nós não fazemos uma missa na intenção da conversão dos protestantes? Então, a gente foi até o padre da Cidência do Rio, do Rio de Janeiro, ele deu o ok, e divulgamos todos felizes, né? Então, dia 31 de outubro, nós vamos fazer uma missa pela conversão dos protestantes. E aí, o que aconteceu? Uma seita protestante não gostou, ela reclamou com a arquidiocese do Rio de Janeiro, e a arquidiocese do Rio de Janeiro resolveu cancelar a missa. A gente também anotou no livro, assim, até o quanto o padre estava frustrado, né? Ele registrou, com essas palavras, a frustração dele, assim, no WhatsApp, pra gente, né? Meu confessor e diretor espiritual costumavam dizer, os leigos salvarão a igreja. Eu achava exagero. Hoje, eu me convenci. Então, pra esse padre ver que o respeito humano daqui de Acento do Rio de Janeiro ao protestantismo e a uma seita protestante estava acima da vontade de levar os protestantes ao céu, foi uma experiência traumática. pra ele foi uma das inúmeras experiências pelas quais o Acento do Bosco tem passado nesses sete anos que faz com que a gente tenha, em certo sentido, essa postura cada vez mais combativa, né? Por entender esses problemas de forma cada vez mais grávia. No entanto, nós resolvemos fazer um rosário que talvez alguns estavam lá, que foi a primeira transmissão ao vivo nossa, no nosso canal de YouTube, com o Pedro, foi lá umas 670 pessoas na frente do museu do amanhã e fizemos esse rosário público e assim que o rosário acabou caiu uma chuva torrencial, né? E aí saímos de lá direto pro restaurante. Então, ali teve um primeiro embate em termos de mercado editorial, de ação audiovisual do Centro do Bosco, mas foi inspirando o Centro do Bosco também a atacar outros problemas. nesse mesmo período eu li um livro que eu diria que é um dos três livros que mais marcou a minha vida, que se chama A Questão Religiosa, escrita por um intelectual católico do século XX, chamado Flávio Guerra. e aquele livro me marcou muito porque é um livro que narra o confronto de um bispo brasileiro chamado Dom Vietal com todo um império maçonizado em defesa da fé. Então, aquela descoberta que o Centro do Bosco começava a ter de que o Brasil, na verdade, é a terra de Santa Cruz, de que ele tem uma vocação muito marcada no Conselho das Nações, que é de se tornar uma grande superpotência católica no hemisfério sul e que a sua história ela está intimamente ligada ao catolicismo e que fora do catolicismo o Brasil não consegue se entender enquanto o Brasil. Naquele livro, você tem um livro que me mostrou isso de forma clara, foi esse. Então, eu comecei a estudar que aí eu fui colocando nas listas de livros que eu deveria ler loucamente também sobre esse assunto. Então, comecei ali os inscritos do Dom Vital, que foi preso pela maçonaria no Brasil, os inscritos do Dom Macedo Costa, que também foi preso pela maçonaria no Brasil, e, de repente, esse assunto da maçonaria começou a entrar, pelo menos, na minha vida de forma cada vez mais clara. E aí, resolvemos, no ano de 2019, então, dois anos depois, fazer uma segunda campanha apologética aos moldes da campanha Volta em Pra Casa, que foi a campanha do protesto da T1 500, porque pensamos, bom, sobrevivemos à primeira campanha, ninguém fez um atentado, ninguém processou a gente, então, por que não, agora, direcionar as armas mais a um segundo erro gravíssimo na ditadura do Ocidente, a segunda grande revolução, que é a Revolução Liberal Maçônica. Então, fizemos uma campanha chamada Maçonaria Inmiga da Igreja, isso em 2019, na qual nós publicamos quatro livros, um foi a biografia do Dom Vital, que é aquela experiência que eu tive com Flávio Guerra, eu queria que outras pessoas tivessem, o outro, foram duas encíclicas escritas por Dom Vital, uma delas, que é a maçonaria jesuítas da prisão, então, Dom Vital, quando ele foi preso pelo Supremo, da época, ele escreve da prisão, dizendo que as duas maiores forças do século XVIII, em atividade dezenove, no mundo, era a maçonaria pelas fileiras de Satanás e os jesuítas pelas fileiras da igreja, então, ele escreve esse livro da prisão, esse livro acabou, não é o Dom Vital, não, o Brasil, ele tinha um grande bispo que era o maior intelectual dos doze bispos da época, que era Dom Macedo Costa, então, nós pegamos três dessas encíclicas, ó, que dão oitocentas páginas, encíclicas e livros contra a maçonaria, então, nós publicamos com esse título contra a maçonaria, esse também acabou, então, quem estiver nos assistindo na internet, eu espero que tenha aí alguma estante virtual da vida, e o outro livro que nós publicamos na época, que já deve estar, que está na segunda edição, mas talvez terceira impressão, são as infiltrações maçônicas, então, publicamos quatro livros, mas outro que acabou, que não tem diretamente a ver com o assunto, nessa época, e aí, em 2019, resolvemos fazer o nosso primeiro documentário, também chamado Maçonaria Inimigo da Igreja, como é que a coisa foi feita? Pegamos uma câmera, começamos a entrevistar vários intelectuais, em 2019, o Sidney, Guilherme Ferreira, Carlos Nogueira, e outros, e aí, com as entrevistas montadas, a gente saiu tentando montar uma série ali de qualquer jeito, com ainda uma edição muito amadora, e saiu algo, mas saiu algo minimamente bonito, minimamente aproveitável, mas em 2019, um pouco desordenado, e aí, então, o tempo se passou, fomos nos dedicando a outras campanhas editoriais, e, em 2022, resolvemos também começar a aumentar a questão da produção audiovisual, porque nós, católicos, temos que saber ler os tempos, e os tempos, hoje, mostram que a guerra cultural, ela se produz muito em dois meios culturais, que são extremos, que é, por um lado, os livros, que dá aquela formação robusta, por outro, as produções audiovisuais e internet, e tudo que vem, que vinha antes e que era importante, está morrendo, então, hoje, falar de jornal não faz muito sentido, nem de revista semanal, como Veja, Globo, etc, porque, hoje, quem quer informação rápida, vai para a internet, então, se eu não busco o mercado editorial sedimentado, percebeu que era preciso criar também um braço mais sólido na parte audiovisual, e fomos pedir ajuda das pessoas, no canal membros.sandromosco.org, e aí, publicamos um primeiro documentário chamado Cancelados, e depois, um segundo documentário chamado Nossa Senhora de Simbres, na aparição de Nossa Senhora de Simbres, e, graças a Deus, as pessoas já responderam ao nosso pedido, elas começaram a nos ajudar, o canal de membros tem crescido bem, hoje, já são 5.500 membros patrocinadores pelo Brasil, então, isso fez com que o CDB começasse, então, a se reestruturar. Em dezembro de 2022, saímos de duas pessoas para seis na equipe, e começamos a comprar equipamentos, fizemos até uma maquinha também de fim de ano, o que começou a colocar no nosso horizonte, o que nós poderíamos fazer em termos de produção audiovisual. e aí, óbvio que uma das ideias que veio à mente foi, bom, por que a gente não pega aquele documentário de 2019, revisita, edita, de novo, trazendo novas animações, o Brasil Paralelo fez algo parecido com a última cruzada, né? E aí, quando nós começamos a colocar a mão na massa, nós percebemos, olha, não vai funcionar, por que nós não fazemos algo agora do zero, só que muito mais ordenado? Então, eu já tinha estudado outros assuntos nessa época relacionados à maçonaria, então, eu resolvi montar um roteiro com as perguntas, como se faz no documentário, o Lucas Lancaster me ajudou, principalmente no episódio da Revolução Francesa, que é um dos que a gente vai assistir hoje. Então, montamos uma série agora com quatro, episódios, mas muito mais bem ordenada, com início, meio e fim, e com edições propostas, com textos de santos padres e animações específicas. Então, foi um documentário feito do zero, porque nós acreditamos que é extremamente importante passar esse tipo de conteúdo para as pessoas. E as pessoas que assistiram ao documentário vão perceber conosco, certo? E aí entra o tema da maçonaria, nós temos explicado de forma ostensiva nas nossas aulas que três grandes revoluções atacaram as bases da cristandade medieval do Ocidente. Então, a Igreja Católica, desde o momento em que Teodosio proclamou a Igreja Católica como a religião oficial do Império, o Ocidente se tornou sinônimo de Igreja Católica. É como se a Igreja Católica fosse a alma do Ocidente. O Ocidente não conseguisse mais se entender de outra forma. E, no entanto, a Igreja Católica, nós sabemos, iluminou o Ocidente durante toda a Idade Média. É a época em que os católicos inventam os hospitais, inventam as universidades, inventam as obras de arte mais belas, de arquitetura, da história que nós vamos ver, tanto comparando para trás com o Império Romano e com as repúblicas gregas como para a frente. Para a frente, principalmente, porque hoje em dia tudo é podre em termos de arquitetura. E, no entanto, nós sabemos que três grandes revoluções menaram aquela ordem medieval. A primeira revolução que amande todas as revoluções é a Revolução Protestante. Ela gerou as bases para uma segunda revolução, que é a revolução na qual a maçonaria foi a principal mentora intelectual e protagonista que a série de revoluções que vão tocar o Ocidente a partir do final do século XVIII e por todo o século XIX, que são as revoluções liberais. E, como nem o Fri a primeira revolução foi dada, nem a segunda foi dada, então, veio a consequência natural que é a terceira revolução comunista. E nós publicamos até um texto muito belo do professor Orlando Fedeli, que conta um pouco sobre a vocação do Brasil e como o Brasil foi atacado por isso dentro desse livro do catolicismo no Brasil. Então, o próprio documentário, já indo para o documentário, ele está ordenado para mostrar toda essa ação da maçonaria na história. O primeiro episódio, que vários de vocês já viram, ele conta o porquê a maçonaria foi condenada pela igreja múltiplas vezes. Vocês viram ali, inclusive trechos de falas dos papas e como a maçonaria atuou ao longo da história. No episódio 2 e no episódio 3, nós vamos mostrar fatos nos quais a maçonaria agiu na história. Então, o episódio 2 todo, ele está focado na Revolução Francesa, porque foi a principal revolução na qual a maçonaria agiu e a mãe de todas as grandes revoluções. no episódio 3, nós entramos então para analisar a vinda da maçonaria ao Brasil e toda a perseguição que ela fez à igreja em primeiro momento e no final ao Estado brasileiro. Isso é a matéria do capítulo 3. E vamos também citar outros fatos nos quais a maçonaria agiu. Então, nós vemos claramente a maçonaria agindo a todo momento, seja na queda dos Estados papais, seja na Revolução do Porto em Portugal, nas Revoluções na Espanha, na Guerra Cristeira. Então, começamos o capítulo 4, mostrando que muitos de vocês já devem ter visto o filme Cristiada por Greater Glory. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. O que é aquilo? É uma guerra que foi desencadeada porque a maçonaria pretendia destruir de uma vez por toda a influência da Igreja Católica no México. Então, e terminamos o capítulo 4, mostrando a infiltração da maçonaria tanto na Igreja quanto no Estado brasileiro atual, mostrando que a maçonaria é um elemento deletero às instituições brasileiras e ainda mais a fé católica. Então, assim, eu creio que nós vamos conseguir convencer a todas as pessoas que assistiram da ameaça aos Estados e à Igreja que representam a maçonaria e também ameaça a perdição da alma de cada pessoa que entra e se filia na maçonaria porque nós sabemos que, desde o início, os papas excomungavam a todos aqueles que pertencessem à maçonaria. Então, eu espero que todos vocês gostem muito dos episódios dois e três. Em breve, nós vamos lançar o último episódio. Um bom documentário a todos e que viva Cristo Rei! Viva! Obrigada.